Música Pode vir pela direita É a minha direita Pode vir nessa primeira janela mesmo É a minha direita É a direita da casa A direita é de quem olha a casa de fora Pode vir Olá pessoal Sejam bem vindos de volta a esse canal Que fala sobre museus, história e o século XIX Faz um tempinho que eu não apareço por aqui Eu sei disso Mas eu queria, estava devendo esse vídeo aqui para vocês Que eu jurei que eu ia gravar Que eu gravei inclusive vários trechinhos Só para este momento que estou vivendo aqui com vocês agora Que é fazer um vídeo sobre O making of Dos vídeos educativos Que nós gravamos no Museu Casa da Era Quando foi que gravamos isso, pessoal? Gravamos em maio de 2022 E só agora, né? Que tem saído aí Saiu em novembro Vai sair mais um outro aqui agora Em dezembro ou em janeiro de 23 Que são esses vídeos educativos Que vocês viram sobre história da moda E como vocês podem perceber aqui também Temos um microfone novo nesse canal Que lindo Canal melhorando aí Nem que seja um pouquinho Então, gente Vocês sabem que eu sou historiadora do IBRAM Do Instituto Brasileiro de Museus Embora eu esteja de licença agora Eu não esteja trabalhando Também não estou em Brasília Eu sou lotada em Brasília Mas eu estou aqui agora em Lisboa Morando em Lisboa Mas em maio Eu estava trabalhando sim Estava no meu finalmente Porque eu ia sair em fins de junho Início de julho Eu ia sair de licença Bom, e vocês sabem que o IBRAM Ele administra 30 museus O Museu Nacional de Belas Artes O Museu Histórico Nacional O Museu da Inconfidência O Museu do Ouro O Museu de Alcântara O Museu das Missões O Museu Casa da Era Muito bem Que é onde morou a Eufrase Teixeira Leite A proposta que nós fizemos Era de gravar vídeos sobre história da moda Que conte um pouco da moda do período do século XIX Que foi o período que Eufrásia viveu Já que Eufrásia é também conhecida como uma pessoa Que colecionava vestidos da alta costura E não deixa de ser também Esses vídeos educativos não deixam de ser Vídeos que contam um pouco da história do Brasil Que contam um pouco da história dos personagens Daquele museu que habitaram aquela casa Mas o Museu Casa da Era Não pertence ao Ibram Não é de propriedade do Ibram O Ibram administra aquele museu Porém não é dono daquele terreno Nem daquele prédio Aí você pode ficar assim Ué, por quê? O Ibram não é dono do Museu Histórico Nacional Não é dono do Museu Nacional de Belas Artes Sim, sim, sim Mas no caso do Museu Casa da Era A gente tem que recordar um pouquinho Da história da própria Eufrásia Vocês sabem que Eufrásia morreu em 1930 Milionária Ela foi uma financista Investiu em bolsas de valores Operava em inúmeras moedas diferentes Dólar, em franco, em rublo Em tudo que vocês possam imaginar Tinha ações em quase 300 empresas Quando ela morreu Morreu aos 80 anos Em 1930 No Rio de Janeiro Ela não tinha descendentes Ela não tinha filhos Ela também não se casou Então ela também não tinha marido A irmã dela, Francisca Também já tinha morrido Os pais também já tinham morrido Então ela podia dispor da herança dela Da forma como ela quisesse E doou grande, grande, grande parte De sua herança Para instituições de caridade Em Vassouras Que é a sua cidade natal Uma das coisas que ela doou É a casa A casa da era A casa onde seus pais viveram E onde ela própria viveu Com a irmã também Para quem que ela doou essa casa Ela doou para as irmãs Do sagrado coração de Jesus Além da própria casa da era E da chácara Onde fica essa casa da era Que era uma chácara imensa Vocês vão ver muito verde Uma área verde muito grande Muito bonito Então além dessa chácara Ela doou a chácara ao lado Que é a chácara Calvê Por quê? Porque em 1924 A Eufrásia quis comprar a chácara Que ficava ao lado Porque ela já estava mentalizando O sonho que ela tinha Muito bem Então no testamento dela Ela deixa Essas duas chácaras Para as irmãs Do sagrado coração de Jesus Além de deixar dinheiro também Tem um montante a mais Em dinheiro E o que ela diz Para as irmãs Do sagrado coração de Jesus Ela fala Nessa chácara ao lado Na chácara Calvê Eu quero que seja feita Uma escola Para meninas E 50 dessas alunas Tem que ser bolsistas Ou seja Que vão estudar lá De forma gratuita Então assim As irmãs do sagrado coração Podem sim cobrar a mensalidade Porém 50 alunas Necessariamente Tem que ser bolsistas Tá? E A própria casa do pai E da mãe Que é a chácara da era A casa da era Ela diz Quero que fique fechada Nunca se mexa Na casa dos meus pais Não pode vender Nem a própria casa Não pode diminuir O terreno também E vender parte do terreno Da chácara E nem as coisas Que estão dentro da casa Podem ser vendidas A cama O piano A louça O lustre Nada Então como vocês podem ver Essa casa da era A chácara da era É de propriedade De irmãs É uma propriedade religiosa Das irmãs do sagrado coração De Jesus E aí O testamenteiro Da Eufrásia Que é o Raul Fernandes Uma pessoa importante Era primo dela Inclusive Uma pessoa importante Que chegou a ser até Ministro das relações Exteriores do Brasil Como ele era bem relacionado Com o governo E ele tinha razão De fato Ele consegue Em tratativas Com o serviço Do patrimônio histórico Que futuramente Será o Instituto Do patrimônio histórico Nacional Que é o IPHAN Ele consegue Nessas tratativas Que a casa da era Seja tombada O que significa tombada? Não é cair não Gente O processo de tombamento É quando Uma residência Ou uma casa Ela é registrada No livro de tombo Justamente Para que ela fique em pé O máximo de tempo possível Ou seja É um patrimônio Salvo Salvo aguardado Para o futuro Depois Futuramente O próprio centro histórico De Vassouras Como um todo Foi tombado também Mas o primeiro Ali em Vassouras Foi a casa da era Digamos que a casa da era Puxa O tombamento Do resto da cidade De Vassouras Então foi ótimo Inclusive Temos o Museu Casa da Era E hoje Temos aquela propriedade Dali A chácara como um todo E aquele jardim Por causa desse processo Muito bem Foi tombada Porém É de propriedade Das irmãs Do Sagrado Coração de Jesus Que estão ali Na casa do lado Com a escola Tá certo? Só que com o tempo O IFAM O Instituto do Patrimônio Histórico Consegue também Fazer um convênio Com as irmãs Para transformar Aquela casa Num museu Na década de 60 Então finalmente É inaugurado O Museu Casa da Era E aquela casa Que vivia Praticamente o tempo Todo fechada Ela abre as portas Para o público E se transforma Num museu Na década de 60 Em um determinado momento As irmãs Do Sagrado Coração De Jesus Elas desistem Da herança Tá bom? Desistem dessa herança E quem era Quem era o herdeiro De museu Ele nasce Ele nasce De dentro do IFAM Dentro do IFAM Havia um departamento De museus Tá? Esse departamento De museus Foi transformado Numa autarquia Que é o Instituto Brasileiro de Museus Bom, então O IBRAM Ele tem esse convênio Com a Santa Casa De Misericórdia De Vassouras O convênio foi Passou Tanto passou Das irmãs Para a Santa Casa De Misericórdia Como também passou Do Instituto Do Patrimônio Histórico Artístico Nacional Para o IBRAM Então o IBRAM Administra esse museu Mas a propriedade De fato É da Santa Casa De Misericórdia Então a gente pode dizer Que a Santa Casa De Misericórdia De Vassouras Ela também é guardiã Do legado da Eufrásia Da história da Eufrásia E tudo que ela puder fazer Para proteger Para divulgar Essa história Para que não caia No esquecimento É útil Muito bem Então Em maio Desse ano De 2022 A Santa Casa De Misericórdia No espaço Joaquim José Teixeira Leite Que é um espaço Que tem ali Bem pertinho Da Casa da Era É um espaço Da Irmandade Eles fizeram Um seminário Sobre Eufrásia Teixeira Leite E eu acho Que essa iniciativa É ótima Que deve acontecer Todo ano Deve haver Algum tipo de celebração Acho que a Santa Casa Pode publicar livro A Santa Casa Pode fazer vídeos A Santa Casa Ela tem Como ela é Digamos assim Como ela é dona Do legado Da Eufrásia Praticamente Tudo que ela puder fazer Para divulgar Para promulgar Essa história E não deixar Que caia Jamais em esquecimento Então esse seminário Então esse seminário Foi muito legal Porque a Santa Casa De Misericórdia Chamou várias pessoas Para poder Pesquisadores Sobre Eufrásia Para poderem falar Chamaram A Luísa Lobo Chamaram A Ana Carolina Umbelino Que é professora E tem um trabalho Muito interessante Também Sobre as roupas Da Eufrásia Vou deixar até o link Aqui embaixo Para vocês pesquisarem Também E a Santa Casa De Misericórdia Entra em contato Com o Museu Casa da Era Para saber Quem mais Eles podem chamar Para falar Sobre Eufrásia E o Museu Casa da Era Pode chamar A Eneida Que é funcionária Do próprio Ibram Ela mora em Brasília Trabalha em Brasília Mas ela pode vir E no caso Eu nem optei Por fazer uma palestra Sobre Eufrásia Mas sim Para falar Justamente Do que eu queria falar Que era sobre História da moda No século XIX Ou seja A moda no período Que Eufrásia Vivia E eu queria Casar Com o trabalho Da Helena Da Helena Menier Que eu já fiz aqui Vídeo para vocês Vou deixar aqui em cima Vou deixar aqui embaixo Também A Helena Menier Que é aquela russa Que falei para vocês Que mora No Rio de Janeiro E que pesquisa Reconstrução histórica Ela pesquisa Costura histórica Ela tem trabalhos Incríveis Inclusive Eu já mostrei para vocês Que ela borda a ouro Eu achei isso incrível E ela tem feito Bastante trabalho Agora Gente De recriação histórica De roupas Do Brasil Então ela tem Recriado Algumas roupas Da família Imperial Brasileira Acho que isso Merece vídeo Aqui no canal Inclusive Esses vestidos Que ela tem feito Talvez uma nova live Diurno Diurno E o corpete Noturno O que é a roupa Da Belle Epoque Quais são as diferenças Das roupas 1850 1860 Para as roupas De 1870 E 80 E para as roupas De 1900 Aí ela falou Sim Eu tenho interesse E assim Helena Uma pessoa Gente Casou demais Assim Helena Olha Não sei se você estiver Vendo esse vídeo Helena Obrigada Se não fosse Helena Esses vídeos Não aconteceriam Porque Helena É a dona E possuidora Das roupas Que nós usamos E justamente Um vídeo Para falar Sobre moda No século XIX Então se nós Não tivéssemos A base do vídeo Que são as roupas Esses vídeos educativos Não teriam como sair Então assim Eu agradeço Demais 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 E Helena Além de emprestar As roupas Helena empresta A si mesma E a própria família Porque lá foi ela Lá foi o marido Lá foi a filha E o filho Todo mundo Com roupa de época Participando dos eventos Não só Esse evento Que aconteceu No auditório Joaquim Zé Teixeira Leite Que é esse evento Feito Pela Santa Casa De Misericórdia Mas também No dia seguinte Para gravar os vídeos Por quê? Porque aí eu resolvi Então fazer o quê? Unir O útil ao agradável Já que A Santa Casa Estava promovendo Esse evento Nós propusemos A Santa Casa A gravação Desses vídeos educativos O que nós precisávamos Era de Dinheiro Para poder pagar o quê? Não a minha passagem Que a minha passagem O Ibram pagava Nem mesmo A da Helena Que a Helena mora No Rio de Janeiro Ela ia de carro Mas para poder pagar A pessoa que iria Gravar os vídeos E editar os vídeos Que é o Gustavo Serrat Da Cine 81 Já mostrei aqui O Cine 81 Para vocês O trabalho que ele faz Foi ele que gravou O projeto Do Traje Brasilis Que a gente gravou Lá no Museu De Planaltina Então a Santa Casa De Misericórdia Consegue Esse dinheiro Para poder pagar A gravação E edição Desses vídeos educativos Então eu propus Três vídeos Vocês já viram dois Que dois já saíram O primeiro vídeo Seria A Moda Nos Tempos De Eufrásia Um breve Contexto Histórico Vou deixar o link Aqui em cima também Aqui embaixo também Para vocês verem O segundo vídeo É justamente O Dressing Up A Lady Ou melhor Vestindo Vestindo essa lady Essa senhora Estamos fazendo aqui Um recorte Um recorte De moda Da elite Do século XIX Não estamos falando De moda De maneira ampla Mas a moda Da elite Do século XIX Então esse segundo vídeo É Eufrásia Eufrásia Teixeira Leite Colocando peça a peça De uma roupa Do período do século XIX 1866 Então ela coloca A chemise A calçola A meia O sapato O espartilho A crinolina A saia O corpete É lindo de ver Gente O chapéu A luva Tá? Então esses dois vídeos Já saíram Já estão editados E o outro Que eu acabei De fazer agora Terminar Dei a finalização No roteiro É sobre os saraus Os bailes E os saraus No século XIX Então vocês vão ver Muita gente dançando Muita gente rodopiando Então mais uma vez Eu preciso agradecer Demais a Helena Porque Se não fosse Helena Eu já falei pra vocês Que nenhum vídeo Sairia se não fosse Helena Porque as roupas São dela E além disso Os nossos atores Também eu devo agradecer Demais Porque grande parte Dos nossos atores É a própria Helena E a família da Helena Né? Então é Casou demais Casou demais Porque justamente O Joaquim José Teixeira Leite Era casado Com a Anesméria E eles tiveram Duas filhas Que é o Frás E a Francisca Então A Helena Ela foi Ela O marido A filhinha dela Que tinha justamente A idade Que eu precisava Pra gravar o vídeo A gente só precisava Da Francisca Né? Vocês sabem Que a Francisca Que é a irmã Da Eufrase Era cinco anos Mais velha Que a Eufrase Só que pra gente Conseguir assim Uma atriz Assim da noite Pro dia Né? Que tivesse Porque a menina Da Helena Tem dez anos de idade Pra que a gente Conseguisse uma outra Moça de quinze anos Seria um pouco Mais complicado Mas o diretor Do museu Também Conseguiu convencer A filha dele Que também tem Por volta de dez Onze anos de idade A participar da gravação Né? Que é a Bibi Então gente Agradeço demais A gente olha A gente que faz cultura Né? E que tenta fazer Um material legal Pra vocês A gente tem que agradecer Demais a todo mundo Que participa E Como não poderia Deixar de ser A Tupá Guerra Porque a Tupá Guerra É a nossa Eufrata Teixeira Leite E Tupá É uma pessoa Assim que topa Tudo Tupá Guerra Historiadora Que vocês já conhecem Já apareceu demais Aqui no meu canal Que também sabe Costura histórica Foi ela que fez Meu vestido Do traje Brasílis Atualmente Tupá Guerra É professora Da UNB Da Universidade De Brasília Inclusive Vocês também sabem Né? Pra quem não conhece Tupá Guerra Gente Ela é Podcaster Famosa Tá? Pode procurar Aí o nome dela Bom Tupá Guerra Foi a nossa Eufrata Teixeira Leite Também agradeço Demais Agradeço demais Agradeço ao fato De que Tupá E Gustavo Saíram de Brasília Para Vassouras De ônibus Meu pessoal Horas e horas E horas Na estrada Pra filmar Esse material Pra vocês Tá? Da melhor Forma possível Da forma mais bonita Que a gente conseguisse Passar pra vocês Então assim Eu tenho que agradecer Demais a todo mundo Ao marido da Helena Que se não fosse O marido da Helena A gente não teria As danças Foi ele que ensinou Todo mundo a dançar Ali na hora Que ninguém sabia As coreografias Um professor de dança Incrível Que ficou lá É... Ajudando todo mundo A fazer Eu agradeço também O nosso elenco De apoio Que apareceu ali Pra ajudar A Sofia O namorado dela Eu vou até pegar os nomes Aqui pra não esquecer O nome de ninguém Ó A Sofia Duarte Girardi Oliveira O namorado dela Que é o Gabriel Rocha Sampaio E também A Catarina Saavedra E também Não posso deixar de agradecer O Arielson O Arielson Que trabalha No Museu Casa da Era Ele é jardineiro No Museu Casa da Era E é... O Arielson Por vezes Ele coloca também Roupa histórica E fica no Museu Casa da Era Recepcionando Os turistas As pessoas que aparecem lá E Arielson Participou também Das filmagens Então assim Só sucesso E claro né gente Se não fosse o dinheiro Da Santa Casa de Misericórdia O vídeo simplesmente Não tinha saído Então agradeço demais também E acho que a Santa Casa Tem que fazer Tudo mais que ela puder fazer Porque ela é guardiã Da história E do legado Da Eufrásia E do terreno Do museu E do próprio museu Então assim Acho que o museu E a Santa Casa de Misericórdia Tem que estar Unidos E trabalhando Em prol da divulgação Do legado Da Eufrase Da história Da Eufrase Da história De Vassouras Da história Dos escravos Em Vassouras Do período Cafeiro De Vassouras Então eu acho assim Que a Santa Casa Tem que estar Imbuída mesmo Desse espírito histórico E da divulgação histórica Eu achei lindo Que o Gustavo Levou o drone dele Porque a gente conseguiu Imagens assim Só vocês vendo Vou mostrar aqui Algumas pra vocês Algumas imagens lindas Que eu queria gravar De cima Do Museu Casa da Era E do terreno Da chácara Do jardim da chácara Mas também teve um momento Em que o drone Bateu Numa palmeira E caiu A gente ficou morrendo De medo do drone Ter quebrado Graças a Deus O drone não quebrou Pelo menos o Gustavo Falou que não quebrou Com o drone O Gustavo também gravou O centro de Vassouras A praça Do Barão do Campo Belo Que fica ali Bem ali no centro De Vassouras Então só imagens bonitas Foi legal Porque com o drone A gente consegue ver bem A chácara da era Ao lado da chácara Calvê Que é onde ficava O colégio Que foi criado O colégio Da Regina Coeli Hoje em dia Se eu não me engano Eu acho que ele está fechado Mas ele funcionou Por muitos e muitos anos Agradeço demais Ao marido da Helena Que é o Antoine Menier Que foi ele Que guiou a quadrilha Eles dançaram quadrilha Que quadrilha Que eles dançaram É a quadrilha francesa E o vídeo Que vai sair Sobre os saraus Vocês vão ver Um pouco da história Da quadrilha no Brasil Só posso dizer Para vocês Que a quadrilha francesa Tem cinco movimentos E eles dançaram Ao menos quatro Na íntegra Dançaram na íntegra Porque o Antoine Sabe a coreografia Além disso O Antoine Ensinou alguns passos De polka Para todo mundo No salão Dançou valsa Com o Tupá Dançou valsa Com a filha dele Eu dancei polka Com ele Não foi para gravação Oficial É só celular E é isso Gente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Que estejam gostando E o meu objetivo É fazer vários vídeos Educativos Sobre vários assuntos Porque um único museu É um mundo De temáticas Que o rodeiam Sobretudo O Museu Casa da Era A gente pode falar Sobre história da moda A gente pode falar Sobre gênero A gente pode falar Sobre escravidão no Brasil A gente pode falar Sobre período cafeiro A gente pode falar Sobre museologia Sobre museus casa E a questão biográfica Nos museus casa Então assim O que não falta São possibilidades De vídeos educativos Que a gente pode fazer Dentro desse museu E dentro de outros museus Porque cada museu É um mundo De possibilidades E o que me encanta É essa parte da educação A educação museal E sobretudo Da produção audiovisual Porque é isso que eu faço Com vocês aqui É isso Porque pra mim A educação museal Faz parte da história pública E o que me encanta É isso É a história pública Tornar a história Mais pública E conhecida possível Então Beijo pra todo mundo É óbvio Que eu não pedi pra ninguém Dar like Seguir o canal Apertar o sininho Checar pra ver Se tá inscrito ainda ou não Mas então agora Tô dizendo agora Gente Dá like no vídeo Se inscreve no canal Que a doida aqui Esqueceu de pedir Tá bom Beijos E aguardem os próximos vídeos Sobre assuntos variados Tá bom Beijo Que foi Que que foi Que que foi Conta Nada Eu só decidi correr É que é legal Com as crianças Também Ah pegar ela correndo Também é maneiro Viu Quer pegar ela correndo E vindo É maneiro também Quer vir Quer vir dar uma acelerada Como se fosse Peraí Peraí que ela tá morrendo Não, não Tô morrendo não Mas ela vai suar Não vai não É coisa a gente seca Que é igual a diretor Com o ator Você agora é uma lagartixa Você rasteira no chão Eu vou rasteira no chão Que vai suar o vestido Uma produção cara Tem réplicas Dos vestidos Né Pode ir Pode ir Vamos fazer uma outra Uma Olha só o forró Que maravilhoso É um precursor O machismo foi um precursor Disso aí, gente Olha isso Que forrozeiro Amei É muito forrozeiro Maravilhoso Maravilhoso Ai, tá bom Conseguimos? O que a gente conseguiu aqui hoje, Tupá? A gente fez um baile no museu Dá pra acreditar no Museu Casa da Era, gente? Aqui, gente Tô de casaco já Que eu vou sair, né? O vasoio já está frio Tô de bolsa Estou pronta A gente vai agora pro Hotel Mara Tá de tênis Mostra que você é uma mulher moderna Ganhando de tênis Tênis também Que o sapato hoje quase me matou Né E tô pronta pra continuar a noite Isso A gente vai fazer um baile no museu E você vai fazer um baile no museu E você vai fazer um baile no museu